E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? A ANA, All Nippon Airways, a empresa de avião, né? Permitirá que funcionários assinem contratos externos para obter renda extra. A All Nippon Airways decidiu permitir que seus funcionários assinassem contratos com empresas paralelas para complementar sua renda em meio à pandemia de coronavírus. A primeira mudança entre as principais operadoras, disseram as fontes. Então vocês estão vendo aqui, notícias que vão aparecendo dias depois, né? Comprovam o que esse que vos fala, fala, passa para vocês. Que o Japão não está assim, tá? Transbordando emprego não. Como dão a entender por aí, né? Com os relatos que dão por aí, né? Em relação à divulgação de número de empregos. Você vê que não está assim, não. A disseminação do novo coronavírus reduziu a demanda por voos comerciais. E a ANA planeja reduzir salários para fazer cortes de custos na continuidade de crise da saúde. É aquela velha história. A ANA, ela ganha com transporte de passageiros. Só que nada impede dela fazer transporte de carga. E se nem carga está tendo para poder transportar, é sinal que as empresas não estão produzindo tanto assim, não é? De acordo com o novo plano da ANA, para ajudar seus funcionários a sobreviverem financeiramente, eles poderão assinar contratos de trabalho a tempo parcial com outras empresas, enquanto continuam a trabalhar na ANA. A companhia aérea disse que pretende usar a experiência e as habilidades que os funcionários adquirirem nos negócios paralelos. A companhia aérea permite até agora que os funcionários realizassem negócios paralelos, mas apenas como proprietários individuais, como tutores privados. Poucos funcionários trabalham fora da empresa. No entanto, o efeito da pandemia podem agora forçá-los a buscar uma renda extra. Todos os 15 mil funcionários da companhia aérea, incluindo pilotos e comissários de bordo, serão elegíveis para a nova medida de negócios paralelos, que deve começar em 2021. A medida também será considerada para todas as empresas sobre a EDGE controladora da ANA Holdings, então todo o conglomerado da ANA. A ANA propôs a política ao seu sindicato. Administrações e o sindicato irão detalhar os detalhes do novo acordo. A companhia aérea informou anteriormente ao sindicato que reterá o bônus de inverno, no caso não vai pagar bônus de inverno, e reduzirá os salários base para diminuir os custos de pessoal. As medidas de corte de custo da ANA neste ano resultarão em uma redução média de 30% nos salários anuais dos funcionários. Ela está fazendo isso para não ter que demitir. A grosso modo, é isso. A ANA prevê que economizará mais de 10 bilhões de ienes, o que dá a bagatela de 94,75 milhões de dólares, com as medidas. A companhia aérea também reduzirá suas rotas, concentrando seus voos domésticos, principalmente nos principais aeroportos, como os aeroportos de Haneda, de Tóquio e Itami, de Osaka. Ele também analisará as rotas de voos internacionais não lucrativas e planeja vender algumas de suas aeronaves. Você vê que o troço está feio. As grandes empresas estão cada vez mais permitindo que seus funcionários trabalhem em empregos paralelos, visto que o número de teletrabalhadores, aqui no Japão se chama teletrabalho, aí no ocidente, no caso Brasil, é chamado de home office. Aumentou durante a pandemia. No entanto, muitas empresas ainda só permitem que eles trabalhem como proprietários individuais, no caso, tem seus próprios negócios, fora do seu horário normal de trabalho. A Cônica Minota, fabricante de equipamentos eletrônicos, é uma das poucas empresas que permite que seus funcionários assinem contratos de trabalhos externos com terceiros. Eu gravei matéria sobre isso também. Tem aqui no canal falando sobre isso, que as empresas estão autorizando as outras pessoas a trabalharem em outras empresas. E tem empresas que estão emprestando os funcionários para outras empresas, para não ter que demitir aqueles funcionários. Quando melhorar, ele já tem todo o quadro de funcionários dele aí, que são pessoas boas para a empresa, e eles não querem perder. Então, estão flexibilizando da melhor maneira possível. Nem que seja emprestar o funcionário. Te empresta o meu funcionário. Tô, leva. Desde que você pague o salário dele, não tem problema. Então, você vê que está acontecendo. Meu, cada coisa aqui no Japão, você nunca imaginar que ia acontecer. Isso está acontecendo. O japonês está sendo muito flexível nesse ponto. Então, já viu, né? Então, por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com... Como é que se fala? As propagandas que passam por aí, falando sobre quantidades de empregos. Tomem cuidado, que você vê que esse é um tipo de matéria que já dá o indicativo que a coisa não está tão bem assim das pernas, como muitos passam. Então, tomem cuidado com as propagandas de empregos que passam por aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais!